Oi minhas princesas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na loja Bank Good Ou seja, eu vim mostrar alguns pacotes que chegaram da China pra mim Antes de começar o vídeo eu já quero dizer que se tiver ruído de fundo Ou como vocês estão vendo, um vento vindo do lado de cá É o ventilador, tá impossível ficar nesse quarto sem ventilador O calor aqui no Imbatuba tá tipo... Nem sei dizer Tá muito quente e eu não tô conseguindo Por isso que eu prendi meu cabelo desse jeito, assim, todo cagado Mas enfim, eu vim mostrar pra vocês alguns pacotes que chegaram pra mim da Bank Good A Bank Good é uma loja internacional, loja online Nova parceira aqui do blog e do canal E ela é lá daquelas bandas da China, pra aquele lado lá E eu adoro comprar na China, como vocês sabem Eu adoro fazer comprinhas de produtos importados Então hoje eu vim mostrar pra vocês a minha primeira comprinha na loja Que na verdade foram 12 produtos, se não me engano, em 8 pacotes E eu vim mostrar tudinho que chegou pra mim pra vocês A loja tem uma grande variedade de produtos, mas tipo muito grande mesmo Com preço baixo Então além de produtos femininos, assim, maquiagem, acessórios, roupas, sapatos, bolsas e etc Eles vendem também tipo acessórios pra celular, eletrônicos e várias, várias outras coisas Então vale super a pena conhecer a loja E é tudo muito baratinho, então por isso que eu indico pra vocês E eu vou deixar o link da loja aqui no box de informação Bom gente, então se vocês querem ver os pacotes que chegaram pra mim Esse monte aqui E querem conferir tudo o que eu comprei É só continuar assistindo esse vídeo e vir comigo Bom, amores, eu comprei diversas coisinhas lá na loja Eu comprei roupas, sapatos, acessórios e maquiagem Porque eu queria de tudo um pouco E eu sou dessas, né Então eu comprei um pouquinho de cada um e eu vou mostrar tudo pra vocês Antes de começar, eu também já quero falar que a loja é super confiável Por isso que eu estou indicando, tá bom? É tranquilo comprar lá Os pacotes foram enviados entre o dia 15 e dia 20 de outubro, mais ou menos E chegaram pra mim por volta do dia 23 de novembro até o dia 7 de dezembro Demora em média dois meses pra chegar os pacotes aqui no Brasil E eles podem ser taxados Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso Se houver taxa, a gente tem que pagar No meu caso, acho que dois pacotes só foram taxados O resto passou tudo Mas mesmo com a taxa ainda compensou Valeu a pena a minha compra E eu tô encantada com cada produtinho É super legal que vocês peçam frete com rastreio Na hora da compra Porque assim você consegue acompanhar os produtos E isso evita o extravio deles Então você consegue saber onde eles estão Se foi taxado ou não, onde você vai retirar É um pouquinho mais caro, mas vale muito mais a pena, tá bom? Então vamos começar Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar é o sapato mais lindo do mundo Que veio nessa sacolinha aqui, olha Eu já fiz o look do dia com ele no blog Inclusive foi, acho que o último ou penúltimo que foi o do Natal Vou deixar aqui em cima, tá? E é esse sapato aqui Ele é de camurça, sabe? Ele é todo preto Aqui na parte de cima ele tem um laço bem lindão Que eu amei Ele é de salto alto Super lindo, gente Além desse daqui ainda tem uma cor beige lá no site E tem vários outros modelos, claro Mas eu gostei muito desse Na hora que eu vi eu pensei, tipo, é meu Aí eu comprei Esse daqui custou pra mim 18 dólares e 56 centavos O que dá em média uns 70 reais, 70, 80 reais mais ou menos, tá? E eu acho que super compensou Porque nunca que eu vou achar um salto desse por menos de 100 reais aqui no Brasil Sobre sapato, eu sei que muita gente vai me perguntar A numeração do site é diferente da numeração aqui no Brasil Então sempre tem uma tabela no anúncio Pra que você possa medir o seu pé com uma fita métrica Eu mas com uma régua mesmo Pra ver quantos centímetros tem E ver quantos centímetros tem no tamanho deles Pra bater Deu pra entender? Então, por exemplo, a minha numeração do Brasil Ela é 35 e tem X centímetros Esses mesmos X centímetros dão a numeração 37 lá da China E então é assim que eu faço pra descobrir qual é o meu número certo, tá? Ainda falando de sapato Eu comprei um tênis que eu achei super lindo E eu achei a minha cara Que ele é esse daqui, olha Ele tem umas florzinhas em tons de azul, amarelo e rosa Super cute, super delicado E essa parte aqui, ela é bem alta Eu achei que fosse até menor Mas ela é um pouco alta Mas eu adorei mesmo assim E ele tem um modelinho bem fofo, assim Um modelinho bem tradicional, bem bonitinho E eu super amei esse sapato Ele tem outras cores também nesse mesmo modelo E ele veio nessa caixinha aqui, ó Essa foi taxada porque ele é grande Então os pacotes maiores foram taxados Os menores não Esse tênis custou pra mim aproximadamente 18 dólares Então eu acho que valeu super a pena Até mesmo com um dólar alto E ele é de alta qualidade, gente Dá pra ver pela costura e tudo mais Que a qualidade dele é incrível Ele também é número 37, tá? De acessórios eu pedi bastante coisinhas Entre elas uma pulseirinha que veio nesse pacotinho aqui Que é estilo aquela pulseirinha da vida Que vem com os berlotes Só que é um pouquinho diferente, né? Desse jeitinho aqui Ela tem os detalhes em azul E os berlotes são diferentes, né? Não tem nada específico Além do coraçãozinho Que é assim Então eles são mais com detalhes em pedrinhas e tal Mas nada em específico Que nem tem tipo mala Cachorro, gato, papagaio, maquiagem, sei lá Eles só tem algumas bolinhas Mas eu super adorei ela Achei muito, muito lindinha E nela eu paguei 4 dólares e 99 centavos Super baratinho, né gente? Algo em torno de 20 reais mais ou menos E não foi taxado Então acho que compensou Ainda de acessórios Eu comprei esse anelzinho de coruja aqui Super fofo Que é pra combinar com o meu colar de coruja Igual a esse Ele é bem lindo Ele é regulável, tá? Então se ficar grande ou pequeno Dá pra gente apertar E se não me engano Ele tem na cor prata e dourada Eu pedi na prata Que é a que eu mais gosto E eu paguei 1,99 nele Dólar, tá? 1 dólar e 99 Super baratinho, né? Também comprei esse kitzinho aqui Com 5 anéis Que são aqueles que você coloca Na metade do dedo E depois o outro mais pra baixo e tal Eles são dourados Tem brilhinho Super fofinho, ó Esse de triângulo E ele fica basicamente assim Na mão Fica super fofinho Super delicado E eu amei Ele também foi super baratinho Custou pra mim 1 dólar e 59 centavos E tem vários outros modelinhos Desse mesmo estilo Disponíveis na loja Com vários outros desenhos De anéis Pra finalizar os acessórios Eu comprei esse relógio aqui Super lindo Que ele é de gatinho, gente Eu amei, amei Muito fofinho Ele tem a pulseira branca E um rostinho de gatinho aqui Eu adorei E tem de outras coisas também, tá? Esse daqui me custou 2 dólares e 99 centavos Também super baratinho De maquiagem Veio esse pacotinho aqui E aqui eu comprei Aquele rímel Love Alpha Eu acho que vocês já devem conhecer Até porque eu mesma Já mostrei várias vezes Que é aquele que vem com duas unidades Sendo que uma é a fibra E outra é o... O transplante em gel Que alonga super os cílios Então a minha máscara já tava acabando Eu resolvi comprar outra Ele é assim, ó Aí tem as duas unidades aqui dentro E eu paguei 7 dólares e 17 nele Também acho que super compensou Em vista que aqui no Brasil Custa mais de 60 reais Comprei esse blushzinho aqui Que eu achei super fofo Eu confesso que esse daqui Eu comprei pela embalagem Porque eu achei muito bonitinha Ele é assim, olha Aí aqui ele tem dois tons de blush São baked, sabe? Aquelas sombras assadas E aqui embaixo ele também vem com um espelhinho E um pincel Eu achei super bonitinho E eu paguei 4 dólares e 88 nele Bem baratinho, né? Adorei! Ainda falando sobre maquiagem Também teve esse kitzinho aqui Que são 3 produtinhos Que na verdade eu ainda nem abri Mas é aquela máscara removedora de cravos Então tem a parte 1, a 2 e a 3 Que na verdade é mais ou menos um tratamento Como eu gostei bastante daquela black head Que eu já mostrei pra vocês Eu resolvi comprar pra testar Esse kitzinho me custou 6 dólares e 79 Então também foi bem baratinho E as embalagens são super fofinhas, olha São 3 produtos bem legais Eu ainda não sei muito bem como funciona Mas em breve eu vou resenhar eles todos no blog Todos mesmo E daí vocês vão saber melhor E agora vamos às roupas Eu comprei duas blusas de frio E também um vestido O vestido que eu comprei foi esse daqui Ele tem a saia bem princesa Com aquele tecido assim Tipo um mosquiteiro, sabe? Uma saia bem princesa Aqui em cima também ele é bem princesinha, sabe? Bem cheio de frufrus Ele tem um tecido florido E junto com ele veio esse cinto aqui Eu não esperava que ele fosse tão princesa assim Como ele é Ficou bem assim uma coisa bem do tempo antigo Mas eu já montei um look com ele Pra mostrar pra vocês em breve Eu vou postar, tá bom? E esse vestido custou pra mim 9 dólares e 79 Todas as roupas vieram em pacotinhos assim Bem legais Bem protegida Com papelão Veio tudo bem dobradinho E a outra peça que eu comprei foi essa blusa de frio aqui Que eu estou simplesmente apaixonada Ela é muito linda Tem um monte de abecedário aqui Um monte de palavras Branca O tecido dela é muito bom também Eu adorei Estou louca por ela Logo logo vai ter look também E eu peguei 9,99 nela Então também foi bem baratinho E esse pacote ele não foi taxado Coisa que super valeu a pena, né? E pra finalizar também tem essa outra blusa aqui Que ela já é um tecido um pouco mais fino Como se fosse uma camisa E tem esse detalhe de oncinha, né? Leopardo Nas costas E na manga também E aí ela é assim Tipo um camisão De frio Bem linda também Eu também adorei E essa daqui custou pra mim 8,99 Bom gente, então é isso Essas foram as minhas comprinhas na Banggood Lembrando que o link da loja E o link de todos os produtos Que eu mostrei aqui pra vocês Estarão aqui no box de informação E também lá no blog Vale super a pena conferir Porque além desses produtos A loja comercializa muitos outros Não só de roupa Não só de maquiagem Não só itens femininos Tem muitas, muitas outras coisas E eu acho que vale muito a pena mesmo Porque o preço é super baixinho Qualquer dúvida que vocês tenham Sobre como comprar no exterior Sobre alguns dos produtos que eu mostrei aqui hoje É só me perguntar aqui nos comentários Que eu vou respondendo assim que possível E fiquem ligadinhas no blog Que em breve vai ter resenha De todos esses produtos lá Incluindo os looks do dia Com essas peças Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostaram não se esqueçam De positivar o vídeo pra mim Tá bom? Um super beijo a todas vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau